Salve galera colorada, tudo belezinha? Vovó colorado chegando com mais um vídeo nesta terça-feira de carnaval. Gente nova desembarcando no Beira Rio, é isso mesmo. Novo contratado do Internacional, o ponta esquerda do Cruzeiro, Wesley. 24 anos, surgiu no Palmeiras. O Inter já estava interessado neste jogador e no dia de hoje, na tarde de hoje, acabou fechando com o Cruzeiro. A vinda de Wesley. O Inter deve arcar com 2 milhões de euros, que é a dívida que o Cruzeiro tem com o Palmeiras. Referente a este jogador, referente ao Wesley. E com isso, o PH provavelmente deve ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro já manifestou interesse. Mas antes de falarmos mais sobre isso, o recadinho do meu amigo alemão. E aí, torcida colorada? Se inscreve aí no canal, ativa a notificação e vamos que vamos. Vamos ir. Beleza alemão, é isso aí pessoal. Ih, o que é isso que você está vendo com a minha câmera aqui? Deixa o likezinho. Nossa, me engasgando aqui. Deixa o likezinho. Aquele like legal. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E se possível, seja membro do canal do vovô. 4,99 é um litrinho de leite que ajuda muito o vovô. Você sabe que o vovô é aposentado. O vovô gasta toda a aposentadoria com medicamento. É problema de pressão, é problema de coração, é problema de diabetes, é problema de... E um monte de coisa a mais. Então, dê essa forcinha para o vovô. Se possível. Se não for possível, inscreva-se no canal, pelo menos, para dar um upzinho no canal. E a gente conseguia, através de vocês, aquela rendinha aí pelo YouTube. Mas vamos parar de chorar e vamos falar do Wesley. O Wesley surgiu no Palmeiras. Foi formado pela categoria de base do Palmeiras. Chegou a jogar no time principal. Foi muito bem no Palmeiras. Muito bem. Eu mesmo acompanhei alguns jogos do Palmeiras com o Wesley jogando. E achei um baita jogador. Muito bom jogador. Depois, ele ficou sem espaço. Ficou sem espaço no Palmeiras, né? Por causa de novas contratões. Você sabe como é que o Palmeiras é, né? É Dudu, é Rony, eu não sei mais quem. É mais esse, mais aquele. E o Palmeiras tem um baita plantel. Aí o jogador chegou a ser transferido, então, para o Cruzeiro. O Cruzeiro, jogou ano passado pelo Cruzeiro. Não foi muito bem. A torcida não gosta dele. Assim como já aconteceu aqui no Inter, né? Com alguns jogadores que foram bem em outros clubes, vieram para o Inter. Não foram muito bem. E a torcida começa a pedir a cabeça, né? Há poucos dias atrás, estavam pedindo a cabeça do Depena. Depena já começou a recuperar o seu bom futebol. Ainda bem que nós não mandamos o Depena embora. Um pouquinho mais atrás, lá, pegaram a cabeça do Dourado, né? Pegaram a cabeça do Dourado. O Dourado acabou saindo. Hoje está jogando muito bem lá no México. E não muito tempo atrás era a cabeça do Dione, que acabou se tornando um dos melhores volantes do Internacional na temporada passada. Então, gente, torcida. Nós, né? A gente sabe como é que é, né? A gente tem ali uma... A gente tem uma expectativa sobre um jogador. Aí o jogador, de repente, pega aquela má fazezinha que acontece. Isso é normal acontecer. E a gente já começa a pegar o pé, já começa a achar que o cara está fazendo corpo mole e acaba querendo que o cara vá embora. No fim, o cara vá embora e acaba arrasando lá em outros locais, né? Em outros lugares. Já aconteceu muito conosco, né? Já aconteceu muito com o Inter esse tipo de coisa. Então, assim, não dá pra dar bola pelo que dizem lá em Minas, né? Pelo que a torcida do Cruzeiro diz, né? O que interessa é aquilo que nós vimos, né? Há pouquíssimo tempo atrás. Porque é um jogador de 24 anos, gente. Quer dizer, 24 anos. O Inter deve lucrar, né? Vai pagar esses 2 milhões de euros aí. Parece que é esse o valor. Parece que o PH vai entrar nessa negociação. O Cruzeiro está interessado no PH. PH, se você sabe a idade do PH, né? Então, eu acredito que nós vamos ganhar e ganhar muito com uma futura aventura. Principalmente se o Wesley realmente recuperar o futebol dele. E jogador é aquilo, né? Joga mal num time, vai pra outro, ataca a bola, arrasa. Pô, isso aí é normal. A gente tem vários exemplos, né? Vários exemplos. A única coisa que eu não quero é aquele jogador lá que jogava de atacante do Atlético Mineiro. Depois foi pro Botafogo jogar de atacante. Fez dois, três gols aí em quatro anos. Esse sim, eu só não quero que eu recupere o futebol por enquanto. Principalmente nessa temporada agora. Você sabe de quem eu tô falando, né? É um jogador de 35 anos. É naturalizado espanhol. Esse aí sim, esse ninguém quer que recupere o futebol. Não agora. Beleza, pessoal? Então, o que vocês acham dessa contratação do Wesley? Pode falar aí, pode dizer, pode escrever bastante aí nos comentários. Pode dizer que é uma péssima contratação. Ah, não quero que o PH vá embora. Ah, graças a Deus que o PH vai. Ah, que bom que o Wesley veio. Ah, o Wesley é um baita jogador. Ah, vai se dar bem. Gente, um detalhe. Ops. Ele atua pela esquerda. É um atacante de esquerda. Ele tá vindo pra compor o grupo. Né? Pra compor o grupo. Ele vai ser substituto, né? Do Vanderson. É por ali que ele joga. Ok? Bom, mas falando nisso, amanhã tem jogo contra o Brasil de Pelotas. Maurício já tá chegando aí, mas não deve jogar. Né? Vai ser avaliado ainda aí, de acordo com a preparação física dele, pra ver como é que está a condição. Porque você sabe que preparação física de pré-temporada é uma. E preparação física de seleção brasileira lá, pra disputar aqueles jogos do pré-olímpico, é outra. Então, vamos ver se ele tá em condições. Ah, pelo menos, tá jogando, tá em ritmo de jogo. Espero que as condições físicas dele também estejam ideal. Se não jogar agora contra o Brasil, acho que não vai jogar. De repente, entra contra o Novo Hamburgo. E assim, a gente prepara o Maurício pro Grenal. Né? Vamos ver se a gente vai com a força máxima no Grenal. O Grenal era no Beira Rio. Né? E nós temos que acabar com essa história de uma vez, né? Acabar com essa história de uma vez. Vamos calar a boca desses bananas de pijama aí. Beleza, pessoal? Então, é. Não esqueça, deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Né? E se possível, seja mesmo. Beleza? Beijão pra todas as coloradas. E um abraço pros colorados. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Vamos lá que é carnaval!